Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meirelles E de repente todo o calendário político implodiu A repetição das eleições no ciclo da Europa Que elege dois deputados Fez resvalar a tomada de posse do Parlamento Também a entrada em funções do novo governo Claro que está o Orçamento de Estado Raul, há aqui causas e consequências Talvez possamos olhar mais para as consequências Porque as causas já as conhecemos São conhecidas, de qualquer forma, João É evidente, isso é uma vergonha Isto, provavelmente, ninguém esperaria isto Nem os próprios envolvidos no processo Nem Marcela E deixa-me dizer-te uma coisa Eu acho que os políticos Neste caso concreto Com exceção honrosa, na minha opinião, do doutor António Costa De pedir aos portugueses E particularmente aos imigrantes Desculpas públicas Ou seja, isso não foi feito Costa já o fez, não é? Eu disse, honrosa a exceção do doutor António Costa Que foi o único, de uma forma pública, de uma forma institucional De uma forma formal Os outros envolvidos, e são todos praticamente Todos os partidos tiveram representantes Naquela célebre conversa privada de Zó de Janeiro Onde eles combinaram que... Funcionários Eram funcionários Funcionários Mas quer dizer, são funcionários dos partidos Eu passo do princípio Que as estruturas dirigentes dos partidos conheciam Porque se não conheciam, ainda é pior Ou seja, não há rei nem roque nos partidos políticos Há certamente Só para lembrar aqueles que estevam mais traídos Uma reunião em que foi decidido Que não era necessário A cópia do cartão do cidadão Para validar o voto E que se considerava apenas um envelope Exatamente Deve-se verificar o contrário Ou seja, isso já vem de 2019 Na altura o PSD fez uma queixa Como o Tribunal Constitucional Decide não se pronunciar Porque a dimensão do problema era menor Agora, em 2022 Com a dimensão do problema Com a acusação do doutor Ririo Que neste caso, com toda a legitimidade Bem entendido Mas também devia ter pedido desculpas públicas Mas o PSD citou essa decisão Claro, exatamente Precisamente Na altura Na altura E portanto o doutor Ririo Que aparente-se acha que o partido é ele E os outros não contam para as decisões E aconteceu o que aconteceu Já sabemos Portanto vão ser repetidas as eleições Vamos ver como é que corre a repetição das eleições Não sei até que ponto os imigrantes Estarão disponíveis para mais brincadeira Dito isto É evidente que também nos lembramos Em dezembro Quando o PS E particularmente o PSD Pediam urgência Urgência nas eleições Pressionar o Presidente da República De uma forma pública E ostensia Para que fosse o mais depressa possível Seria a meio de janeiro 16 de janeiro Salvo erro Que o PSD ia criar as eleições E de um momento para o outro Porquê? E diziam que o país Não podia vir indo ao décimo Que isto seria uma crise Económica Política e social De dimensões Não calculáveis na altura E de repente Nada disto aconteceu O cidadão comum Olha para isto Mas afinal O país ia entrar num processo De degradação Se não houvesse Um orçamento a tempo Se a crise política Não fosse debulada Aliás como foi Com a maioria absoluta do Partido Socialista Também entendi Também é preciso dizê-lo Mas portanto vamos viver Indo ao décimo Até julho Daí não virá Algum problema Até porque O grande problema Um grande problema Porque o orçamento Que está em vigor Ou seja O orçamento de 2021 É um orçamento Algo expansionista Em função Foi desenhado E construído Em função Da crise pandémica Agora É evidente Que isto tem sobretudo Repercussões Na minha opinião Claro que tem Nas pensões Claro que tem Nos efeitos Dos escalões do IRS Mas isso será Apesar de tudo As pessoas precisam Não mesmo Mas será Apesar de tudo Reposto por retroatividade Agora É evidente Que isto Não se entende Como é que isto aconteceu Eu quero dizer Que a Ministra da Justiça Foi São pontos No percurso Foi às mesas de voto Aqui na Expo E podiam ter encontrado Uma solução Uma solução Com cabeça Tronco e membros Para resolver o problema Não encontraram A relação De confiabilidade Que eu acho Que é fundamental Num sistema democrático Entre o cidadão E o seu representante Bem entendido Os políticos Vai-se degradando Já está Em degradação Contínua Havia a possibilidade Do tal virar de página Que o Presidente da República Tinha dito Da tal reafirmação De um projeto Para quatro anos Ou da afirmação De um projeto Para quatro anos Não estou dizer Que isto esteja tudo perdido Não estou dizer Que não se consiga Naturalmente Recuperar isso Agora é evidente Que essa confiança Essa Entre as pessoas Que votam E as pessoas Que são eleitas Vai-se perdendo Gradualmente E isso obviamente É um dos males Da democracia Quando ela se prolonga No tempo E é preciso ter Muito cuidado Porque há um dia Em que acordamos Não estou aqui Com uma perspectiva Pessimista Concretizável No curto Ou no médio prazo Mas um dia acordamos E porquê que aconteceu isto? Há semelhança Deste caso Que estamos aqui A debater Isto é A degradação Ser contínua As pessoas Deixarem de acreditar No fundamental E naquilo que é Muito positivo Num sistema democrático Já temos recentemente Casos que vão surgindo E afirmando-se Na sociedade portuguesa Estou a falar Num partido radical Como o Chega Que obviamente É alimentado também Por estas questões O doutor André Ventura Só não Veio para a praça Gritar Porque está Obviamente É cúmplice Desta situação E provavelmente Também está A institucionalizar Um pouco Com os seus 12 deputados Etc Agora É evidente Que é preciso Ter muito cuidado Com estas questões E isto é Da responsabilidade estrita Estrita Dos políticos Dos líderes Político-partidários Que não foram capazes Verdadeiramente Mesmo depois do caso Acontecer De pedir desculpa Os portugueses Luísa O que é que fica Deste caso? Eu não posso deixar De concordar com o Raul E acho que a generalidade Do povo português Que eu acho que Toda a gente ficou chocada Não é? Nós a semana passada Já abordamos este tema Embora não sabendo ainda Qual seria O seu desenrolo Completo E acho que a palavra Mais comum Que eu tenho ouvido Falar sobre isto É atrapalhada Não é? E tu na verdade Ficas estupefacto E não consegues perceber Isto vai obrigar finalmente A que se olhe para a lei eleitoral Já se olhou para a lei eleitoral Em 2018 E isto ficou pendurado Faz-se esta lei Houve Os cadernos eleitorais Aumentaram no milhão e meio Não é? Porque são 900 mil Da Europa Mais 400 mil Com o recenseamento automático Quero eu dizer Mais 600 mil Fora da Europa Agora Isso fez Crescer E aí O universo eleitoral Até Deturpando Ou distorcendo Melhor dizendo A nossa O nível real Da nossa abstenção Portanto Só isso Basta para nós Ficarmos alerta Em relação a isso E tendo havido Uma alteração da lei Em 2018 Tendo-se isto colocado Em 2019 E a nova assembleia Surgida das eleições De 2019 Ter colocado Entre as suas tarefas Alterar a lei eleitoral Tu não consegues perceber Como é que Uma coisinha tão básica Como o facto De aquilo que está previsto Na lei eleitoral Que é O cidadão Ter que fazer Acompanhar o seu voto Pela fotocópia Que é proibido Quer dizer Não é legal É ilegal Portanto Só esse pormenor Olha Quase bastava isso Para alterar isto Quer dizer É impressionante Mas Bom Mas tudo isto Acarreta mais coisas E de seguramente Que a lei eleitoral Precisa de uma maior De uma maior Alteração Dos círculos Etc Como já existe Várias 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 Propostas Exatamente Se atualizar Faça a realidade Dá quase 50 anos atrás Não é? Dá 40 e muitos anos E isto É triste Que na verdade Os políticos Os deputados Não tenham percebido Está bem Ok Eles Ninguém Ia percepcionar Que havia eleições Antecipadas Mas há coisas Que se arrastam E não é possível Hoje é fácil Também eu reconheço Que é fácil falar Depois da desgraça Não é? Mas Não deixa-se Curioso um ponto Luísa Luísa Relentório Discutiu-se muito A questão dos confinados Aqui E se podia ser O grande problema Dessas eleições E portanto Embora não tenha encontrado Uma grande solução Afinal Mas resolveu Afinal havia outro E havia outro Mancha no início Desta Desta legislatura Não vai começar Agora Vai começar Em abril Digamos assim Estamos todos Em suspenso É certo que A ministra Mariana Veira da Silva Garantiu Que as coisas Urgentes Serão solucionadas Mas Como disse o Raul Serão duodécimos Com o que vamos viver E vamos Pronto E depois O segundo prometeu O primeiro ministro Que será o mesmo Quando este orçamento Com certeza modificado Porque terá que ser alterado Não é Os seus pressupostos Vão ter um ano de atraso Enfim Algumas das suas medidas Emblemáticas E há aqui contas Que já estão muito ultrapassadas Nomeadamente As contas do valor Do preço do petróleo Sim E da inflação Etc Mas o que ele disse É que em termos Daquelas Propostas bandeira Do aumento Das pensões Ou A alteração do ERS Vão ser mantidas Com retroativos O que estava no tal livrinho Que nós vimos Mas a questão não é apenas As retribuições O formato do país É mais do que Garantir A decida dos impostos Ou O pagamento das pensões Não sei se Sim Mais ou menos Sabe Quer dizer Nós já na semana passada Falámos Desta vergonha Mas não tínhamos Não tínhamos A noção Do impacto Que poderia ter Porque Enfim Ninguém estaria à espera Desta decisão Tribunal Constitucional Aparentemente Quem foi mais decisivo Foi o argumento Apresentado pelo Volte Para convencer Convencer o Tribunal Constitucional Foi uma decisão Foram todos Foram os partidos pequenos Porque o PSD Como se sabe Desistiu de recorrer Em relação aos argumentos Considerados Não O PSD não concorreu E é curioso Porque Eu e aí É curioso Porque Esta ideia oportunista De se aproveitar De alguma coisa Em que se foi cúmplice E depois Nem sequer se recorreu Para o Tribunal Constitucional Deixando esse trabalho Para terceiros De como No passado Em 2019 Se conviveu Calmamente Sem nenhum problema Com isso De como não se recorreu Nem se protestou Em relação Ao círculo fora da Europa Quer dizer Então Porque o PSD ganhou aí Pronto É esse o ponto E o do círculo da Europa E como se muda Estariam em risco De perder um E como se muda De posição Mesmo na lógica Dos funcionários E da liderança É que depois Toma a sua decisão A primeira reunião A tal reunião E todos estiveram de acordo É de 18 de janeiro A segunda Onde apareceu o PSD Que não concordava E que mudou de ideias Foi a 4 de fevereiro Não foi no dia seguinte Não foi alguém Que disse Espera aí Vocês decidiram mal Vamos lá Corrigir isto Não Foi bastante tempo depois Passou muito tempo Este lado oportunista É o pior que existe Porque não há ninguém Que saia bem disto Ninguém sai bem disto Ninguém Absolutamente ninguém E é bom Começou por aí Pelo pedir desculpas Que enfim Não resolve muito Mas pelo menos É a tomada de consciência Do erro Que já é Alguma coisa E de respeito Pelas pessoas Exatamente Isso não aconteceu E esta ideia oportunista O Tribunal O PSD Ontem fez um comunicado E dizia Da presença Da presença Da ministra Da administração Eterna Algo normalíssimo Faz todo sentido O governo Também está Tem a sua cota A parte Mas dizendo Que o Tribunal Constitucional Lhe deu razão O Tribunal Constitucional Deu razão ao PSD Mas o PSD Tinha tomado Alguma posição Junto do Tribunal Constitucional Não recorreu Acho que não há Sequer um bocadinho As pessoas Se estiverem atentas Vêm que isto Não faz sentido nenhum E portanto O pior de tudo É ainda juntar À desgraça Que tudo isto foi Um lado oportunista Ainda se pode retirar Aqui algum louro De alguém Que afinal Até tem princípios Ninguém teve Cuidou suficientemente Dos princípios E agora junto também Que a Comissão Nacional De Eleições Se refugiou no final Na ideia Bom As mesas de apuramento São independentes E a CNE Não se mete nisso Então mas Não soube Que tinha havido Um acordo Entre os partidos Para considerar assim Não podia ter tomado Uma posição de alerta Ao menos Para não misturarem os votos Ah não soubemos Desse acordo Extraordinário Não souberam também Do acordo E aquilo foi comunicado À Secretaria-Geral Do Ministério E a administração interna E portanto Tudo isto é mal É tudo mal Tudo mal A juntar a isto E agora o que é preciso fazer Isto começa Estamos a falar Do abstenciamento E de facto Inflacionou-se A inflação Inflacionou-se A abstenção À conta disto Eu tenho Algumas dúvidas Sendo certo Que os imigrantes Têm dificuldade E terão sempre dificuldade De votar presencialmente Porque nunca haverá Tantos postos De votação Distribuídos E dispersos Pelos sítios Onde habitam E portanto Esse lado É um lado difícil Mas nós temos Para uma eleição Para o Presidente da República Não se pode votar Pela correspondência Os imigrantes Não podem votar Pela correspondência Não sei qual é o argumento Talvez não seja importante O Presidente da República Mas para a Assembleia da República Podem Bom Quem está fora A história do recenseamento Automático Eu acho que é muito discutível Tenho muitas dúvidas sobre ele Por uma razão Ele até pode fazer sentido Em ser mais prático Para quem está a viver Digamos No território Onde tudo está Mais organizado E toda a gente Sabe onde pode votar E tudo está Bastante acessível Mas quem está fora Tem que ter um ato de vontade No sentido de dizer Eu quero participar Eu devo ter o direito De participar Na vida do país De que sou cidadão E portanto Esse direito Tem que estar assegurado Mas acho que deve haver Uma manifestação de vontade E eu ponho esta questão Porque a questão da segurança Por isso estarmos a falar Aqui nos envelopes E nas fotocópias E se temos a garantia Porque há aqui Uma margem De O recenseamento de cá Isto é automático também É Mas a proximidade E o voto presencial cá É a regra Quase absoluta Ter um voto antecipado Mas não votas Por correspondência Não é preciso Quem vive Entrar-se os montes Não precisa votar Por correspondência Se tiver em Lisboa O que nós temos É que facilitar Depois cá o voto Essa é outra questão Se há voto eletrónico Mas as questões De segurança Colocam-se E de facto Esta coisa Dos envelopes E da distribuição Dos envelopes São remetidos Para os domicílios Do mesmo bairro Isto tem alguma margem E julgo que há Exemplos concretos Já detetados Há alguma margem Para alguma viciação E isso deve Preocupar-nos Portanto A questão da segurança Não é de sumenos Agora Se é através Destes dois envelopes E se a questão Da fotocópia Do cartão De cidadão Ou do bilhete De identidade É incompatível Com outras leis Eu julgo que é Não é completamente Incompatível No sentido Em que se eu Autorizar a fotocópia Eu não viro Problema na fotocópia Ela pode existir Como meio De identificação Mas eu Posso ter a vontade De dizer Eu não aceito A fotocópia A lei protege Esse meu direito E portanto Há aqui um conflito Sempre possível Mas há relatos De imigrantes Que dizem Que não conseguiram Em vários locais Que lhes fizessem A fotocópia Não autorizaram As lojas Não autorizaram Que não conseguiram Votar presencialmente Isso é uma realidade Isso é um problema E é preciso dizer Que para muitos imigrantes É um ato De grande esforço Terem de votar E por isso O que é que está E isso tem a ver Também com Os governos À época É Ok Vamos Vamos Fazer recenseamento Automático E aumentar o universo Para um milhão e meio Mais ou menos No total De recenseados Mas depois Não se faz nada Para que este processo Seja eficaz Seja simultaneamente Fácil e seguro Faz-se muito pouco Em torno disso E portanto Está-se por adquirir Que é uma aproximação Como os deputados São poucos Também não se dão O que também é outro Não se valoriza Que é outro problema Quer dizer Então é um milhão e meio E depois elegem Quatro Dois mais dois Isto não joga certo Tem muito menos Votantes E elegem muito mais Portanto Isto tudo merece Revisão Isto tudo era sabido Há muito tempo Isto tudo podia ter sido Calculado Pelo menos Já chegava à pandemia Para as limitações Que tínhamos Que também se Obviamente Observam lá fora Mas não Desvalorizou-se Completamente este processo E todos Incluindo o Presidente da República Nunca acreditaram Que isto fosse um problema Ninguém acreditava Que isto fosse um problema De facto Querias acrescentar Uma leitura Com alguma maldade Que eu avanço aqui O Rui Rio Viu nisto também Uma oportunidade De se prolongar No poder Porque só sairá Quando ele quiser Basicamente Basicamente Também ninguém quer aquilo Bem entendido Pelo menos Aparentemente Mas não é esse o ponto Até poderia querer Prolongar-se no poder Para resolver a questão Ou ajudar a resolver A questão interna no PC Rui foi Conversar com o Dr. António Costa E saiu de lá Dizer que há espaço Para reformas Portanto O Primeiro Nisto Está aberto a reformas E portanto Ele será empenhado Em fazer as reformas Em nome do PSD Isto é absolutamente caricato Quer dizer Um país que empurra Com a barriga as reformas Que empurrou Esta lei eleitoral Com a barriga E agora em seis meses Vão ser reformas Que se vejam Que sejam consistentes Que contribuam Para uma melhoria Da vida democrática Mas António A gente não sabe Se são seis meses Porraul Desculpa Porque o que disse São mais seis meses Não, não sei Eu não sei É quando é que o Rio É quando é que o Rio Pretende sair Porque ele falou Era a reforma A revisão constitucional A reforma da lei eleitoral E a regionalização Talvez seja a regionalização Ele provavelmente Quer deixar uma marca A sua impressão digital Mas de qualquer das formas E sinceramente Depois de ter perdido As eleições como perdeu Depois de ter criado Um problema interno Grande ao PSD Depois de António Costa Não estar interessado Em fazer reformas Com o doutor Rio Poderá estar Com a nova liderança Do PSD Porque senão Não se faz Em meio de 18 meses Deixar uma impressão digital E faz isso Parece-me mal Viva, boa noite novo E bem-vindos A segunda parte Deste contraditório O governo anunciou ontem O levantamento De uma série de restrições A propósito da pandemia De Covid-19 Restrições levantadas O confinamento Para contactos de risco Testes negativos Em bares Discotecas Eventos desportivos E não desportivos Deixam de ser necessários E deixa de ser também Recomendado o teletrabalho Também foi dito ontem Que em 5 semanas Previsivelmente Estaremos quase Sem restrições Enfim Quase diria Raul Que a pandemia Está a abandonar-nos Vamos ver Vamos ter O que é que fica Fica a pandemia Fica a pandemia As consequências da pandemia Nós o ser humano Tem muito propenso A dizer Isto acabou Portanto já virou a página E estamos Não Há consequências da pandemia Que estão aí Que vão perdurar Durante algum tempo Esperamos com menos O menos tempo possível Mas de qualquer forma Em saúde mental Em questões económicas Financeiras Em relações familiares Tudo isto Nos jovens Nos jovens Foram muito penalizados Sobretudo Li esta semana Algumas coisas sobre isso Os jovens Estavam a entrar Para a universidade E encontraram a pandemia Nessa nova vida Académica Praticamente Durante dois anos Não tiveram aulas presenciais E isso Vira-se a página Passa-se do ensino secundário Para a faculdade E uma transição de idade Também Transição de idade Tudo junto É uma responsabilidade maior É encontrar Um caminho Para uma vida profissional Portanto Isto aconteceu Mas dito isto Sejamos Tínhamos fé E isto é Excelentes notícias É evidente que Parece que Deixa-me também Dar um elogio Às pessoas Que estiveram E estão No comando Desta operação Particularmente Os responsáveis Parlamentais A Ministra da Saúde A Ministra da Saúde Acho que é uma heroína Neste A Direção-Geral de Saúde E fica? Eu acho que fica se quiser É evidente Só não fica se não quiser Divergindo aqui um bocadinho Do ponto central Da nossa discussão Só não fica se não quiser Acho que o doutor António Costa É um homem Com responsabilidade E com equilíbrio Portanto não iria tirar Nesta circunstância Um membro do governo Que fez este trabalho todo Os líderes partidários Dos outros partidos Com assento parlamentar Que estiveram com o governo O Presidente da República E portanto A esse nível Aquilo que eu disse Critiquei em relação Ao voto dos imigrantes Em relação à pandemia Quero aqui claramente Elogiar Porque é devido Dito isto É evidente que Isto vai continuar Como começamos A nossa conversa Sobre esta matéria Há questões a ultrapassar A recuperar A tal recuperação Económica e social Que esta estabilidade Política oferece E que esteve Este contratempo Na questão Dos votos dos imigrantes Agora Quero crer Que há condições Isso é muito importante Condições de estabilidade Política Condições De recuperação Económica Com o plano De recuperação E resiliência Que está já a funcionar E já está A distribuir dinheiro Esperamos que Com projetos capazes E portanto A pandemia passou As pandemias Não sei se a pandemia passou Mas entramos na endemia Para a semana Já Nos próximos dias Se pode ir à discotecas Sem qualquer teste Ou certificado Seja do que for Nem de recuperação Nem de vacinação Vai ser uma alegria E devemos partilhar Essa alegria Temos que fazer um contraditório Numa discoteca Um dia deste Isso era excelente Isso era excelente Mas o meu ponto é Em dois anos Muito se falou Sobre que sociedade Viremos a ter depois Sentes isso Ou há aqui Alguma pressão Para sermos Exatamente A mesma organização Do ponto de vista social Que tínhamos No início de 2021 Nós queremos ter Em 2020 Nós queremos ter Uma sociedade Em termos de organização social Semelhante àquela Que tínhamos Eu acho que vamos Caminhar para aí Agora Há questões Que se alteraram O teletrabalho A questão de Olhar para o mundo E mesmo a deslocalização Das pessoas Durante dois anos Foram interrompidas Portanto O mundo mudou Pode voltar A ser o que era Esperamos que sim Até valorizar-se Porque no mal Há sempre bem E portanto Este mal da pandemia Também retirou para as pessoas Exemplos E sobretudo Um exemplo fundamental Que é É possível Vencer as coisas É possível Claro que aqui Deixa-me dizer João O povo português Foi um contributo Muito importante Para a nossa taxa de vacinação Para as regras Que foram cumpridas Mas também Eu acho que o povo português É um povo Com algum medo Com alguma Pacificação Exterior Que depois Se interioriza Essa pacificação E não quero passar Desta característica E portanto Isso ajudou Mas de qualquer forma Também revelou O que é o nosso povo Nós temos que ser mais ousados Temos que ser mais corajosos Mesmo perante o medo E o medo instalou-se E o medo era real Mas temos que ser mais corajosos Não estou a defender Que outros países Que obviamente Mais negacionistas Vão sair melhor Ou pior Desta pandemia Provavelmente Vão sair Pior do que nós Em termos De uma estabilidade social E económica Agora É evidente Que o povo português Contribuiu muito E é preciso também Elogiar o povo português Dizendo Dizendo simultaneamente Que o povo português É um pouco medricas Luísa Eu estava aqui também A pensar num outro ponto Quer dizer Muito se discutiu aqui Sobre a questão Da deslocalização Da indústria Para fora da Europa Da questão Da falta de materiais E vimos o aumento De custos E uma série de coisas O António Repetidamente Ao longo das últimas semanas Trouxe esse ponto aqui E muito bem Mas sinto por outro lado Que nos aproximamos Da velha vida Que não mudámos Assim tanto E que sequer Não estamos assim Tão preparados Para essa mudança Olha Eu sempre tive esse receio E sempre achei exagerado Aquelas vaticínios Que diziam Que vamos entrar Numa nova era Numa nova maneira De ser Um novo mundo Sobretudo Nas questões ambientais Etc Etc E porque Acho que Dois anos É muito pouco Para mudar A mentalidade humana Digamos A sua cultura Como a gente sabe Somos basicamente Os mesmos Desde que Pelo menos Em muitas Das nossas Reações primárias Desde há Milhões E portanto Não O que eu sinto É que Efetivamente Há Há dados Bons da pandemia De um ponto de vista Geral Em termos Nomeadamente Esses que tu dizes De um certo acordar Da economia global De que não podemos Ficar tão interdependentes Uns dos outros E em concreto Em Portugal E na União Europeia Ficarmos Como nos vimos Dependentes Da grande fábrica Do mundo Que é a China E portanto Saúdo Digamos Um certo retorno A uma Multiplicação A multiplicação Não a que Cada estado Ou agrupamento Ou organização Tenha enfim Seja capaz De se garantir Em momentos de crise Agora Em termos mais gerais E filosóficais Não mudou nada As pessoas Por um lado Anseiam Efetivamente A 2019 E Quer dizer Em termos Há coisas boas Efetivamente O Raul estava a citar O teletrabalho É verdade Ou pelo menos Não digo o teletrabalho Porque eu acho Que o teletrabalho Em determinadas circunstâncias Faz muito mal E em determinadas profissões Todas as circunstâncias Mas há pessoas Que gostam Mas acho Que faz mal À cabeça Sobretudo Quando muito Prolongado E em determinadas Profissões Acho que é fatal E por isso Mas o equilíbrio Entre o lado Familiar E profissional Isso sim Isso eu acho Que de repente Deu-se essa Consciencialização Antigamente Carregavas muito No lado profissional E punhas Para trás As suas necessidades Familiares E etc E que até levaram Por exemplo À diminuição Da natalidade E aos problemas Demográficos Que nós conhecemos Por isso Certa tomada De consciência Eu acho importante O resto Nas questões ambientais É aquilo que mais me incomoda Porque Falava-se muito Da mudança Do turismo Qual o quê Como diz a música Não há mudança A indústria turística Hoteleira E do turismo De modo geral Anseia por voltar Ao passado Os preços Dos aviões Das viagens Das passagens Dos aviões Nos low cost Continuam Baratíssimas Só não há mais Porque as pessoas Deslocam-se ainda pouco Porque ainda as regras Não estão todas retiradas As restrições Quero dizer E portanto Receio muito Que nós voltemos A esse 2019 Que eu acho Cuja alerta Que não estava bem E cuja alerta A pandemia Significou para nós E tenho muito medo Que do ponto de vista Coletivo E de certos interesses Também do ponto de vista Económico Muito imediato Voltemos a cair Nesses mesmos erros Que eu acho Que são erros Que não são bons Para o desenvolvimento Global Planetário De nós todos Em termos mesmo Ambientais Acho que é uma preocupação E Quanto ao resto Acho que Eu acho que ficamos Todos muito contentes Por voltar a Acho que vamos voltar A abraçar-nos Voltar a Beijar-nos Como costumávamos fazer A máscara vai ficar Acho muito bem Quando se tem Não só Covid Mas quando se tem Uma gripe Ou uma constipação Tudo bem Não tenho nada contra Mas acho que Vamos basicamente Voltar a ser os mesmos Espero que com alguma Sabedoria Saibamos Aplicar Aquilo que de bom Sobrou Bom mas sublinha-se De facto que isto Não está acabado Não é? Vocês já o disseram Não está acabado Nem pouco mais nem menos E também não quis Outras vezes Este tema E eu abordá-lo Desta forma Dizer que a pandemia Acabou Não é isso Mas está à vista Um novo momento António E o meu ponto era O que é que aprendemos Com isto E o que é que vai mudar Se é que alguma coisa Vai mudar Pois O ceticismo Eu juro que é bom Conselheiro Porque de facto É um bom ponto de partida Para termos Consciência Do ponto em que estamos De facto a pandemia Não acabou Não se decreta Por Alguma posição oficial O próprio governo Está consciente Isso mesmo Os óbitos Em Portugal Ainda tem uma média Muito alta Daqui a cinco semanas Espera-se Mas antigamente Não havia contabilidade Diária de óbitos E morriam pessoas Portanto isso é uma questão Que também Antigamente Pre-pandemia Antigamente Pre-pandemia Mas eu estou a dizer Em relação ainda A medidas restritivas Que estão a ter em conta Estes indicadores Os outros já nos deixam Alguma tranquilidade Nomeadamente em relação Aos internamentos Que era a maior preocupação Mas enfim Nós dissemos Há um ano atrás Ou há cerca de Há um ano atrás Estávamos numa fase Crítica Mas no verão do ano passado Acreditámos que Estaríamos numa fase Antes da Omicron Antes da Omicron Estaríamos numa fase De saída E de facto Este regresso À normalidade Com as aspas todas Mesmo que Façamos E vamos fazer Um esforço No sentido De recuperar Velhos hábitos Vai ser Demorado Difícil E essa normalidade Anterior Também não era Propriamente muito Recomendável Ou seja Nós não íamos bem Quando dizemos Regressar ao passado Falamos muito Da nossa convivialidade E do modo De relação Mas tínhamos a noção Na altura O nosso debate Era em torno Que o mundo Caminhava para o abismo Sobretudo Para as questões Ambientais Que são as questões De vida Não é apenas Uma parte Da nossa vida É da nossa vida Por completo Eu receio muito Que este regresso A essa normalidade Possa ser Uma regressão No sentido De não termos Ou demorarmos A perceber Que tínhamos Que inverter caminhos Tínhamos que mudar Tínhamos que ter Outra ousadia E outra ambição Temos que nos juntar Todos para fazer Uma vacina Anti-aquecimento global Mas não é apenas Uma questão de saúde Essa é importante E obviamente Que ocupa Boa parte Das preocupações ainda Tivemos notícia Hoje De que Vamos finalmente Autorizar alguns Países africanos A produzir vacinas A produzir Eles próprios vacinas Enfim Vai devagarinho Mas vai evoluindo Mas eu Quando me refiro É mesmo o modo De vida O modo de produção O modo de comercialização Tudo isso Tem um certo impulso De regressão Para o passado Mais longínquo Porque a recuperação De outras energias A pretexto De que Os preços aumentaram E aumentaram A quebra Nas cadeias De abastecimento Que propiciou isso As tensões Inflacionárias Que nos deixam Grandes preocupações Podem todas elas Impelir Para modos De Para modos Económicos E modos De vida Que não Não eram aqueles Que queríamos Transformar E portanto A transição climática É bom Não esquecer Que ela É fundamental E contém-no Aí em cima Da mesa A questão demográfica No caso português É muito preocupante Hoje mesmo O INE Confirmava Que os nascimentos Caíram 5,9% Em 2021 Tem a ver com a pandemia Tem a ver com as condições Económicas Tem a ver com tudo Não agravou-se ainda mais Neste período O pessimismo Uma falta de confiança Como é que um casal Com salários mínimos dos dois Alugam uma casa E com estes condicionamentos E com a inflação a subir E com uma ideia de futuro Que pode ser mais preocupante Do que o presente Tudo isso condiciona Obviamente O querermos Ter outra confiança No futuro E portanto Falta confiança Outro paradoxo Porque pensámos que O pós-pandemia Seria um sol brilhante E pode não ser Forçadamente assim Há aqui nuvens Mas há aqui Para não ficarmos Só com as nuvens É assim Portugal está em condições Sozinho não consegue resolver nada E o mundo está como está Com as tensões que conhecemos Mas Portugal tem nesta oportunidade Condições e amparo Para ter ousadia Para ter ambição Para dizer que é possível Fazer melhor É possível dar mais relevo A questões fundamentais Para o nosso desenvolvimento E diminuir um bocadinho E diminuir um bocadinho As questíunculas Do dia a dia Quer dizer A política Se apenas se alimenta De questíunculas É inútil E de certeza Que ou deixamos De votar Ou queremos então Algum radical Que quebre Este estado das coisas Está em crescimento Está em crescimento E portanto é bom Que sobretudo Aqueles que são Os grandes partidos Se convençam Que têm que ser Mais construtivos Mais ambiciosos Mais positivos Ofrecer mais soluções Do que levantar mais problemas Problemas temos muitos Se alguém Desculpem O coloquialismo Mas se alguém Que nos vem oferecer Capacidade de criar problemas A gente deve Ter muita Relutância Em levar a sério Nós precisamos Deve fugir desse alguém Deve fugir desse alguém Nós precisamos De pessoas Que nos ajudem A resolver problemas Não é criar problemas Já temos Que basta E isso parece Uma questão retórica Mas faz toda a diferença Em relação ao futuro A Gulbenkian Divulgou agora Um estudo Perspetivo Portanto Sobre os próximos 30 anos Salvo erro Em que tem uma ideia positiva É preciso Mesmo em relação As mais novos Dizer que há condições Portugal Não tem que estar Sempre desconfiado Que está condenado A cepa torta Há condições financeiras De potencial do país De formação De educação Para puxar mais Por este país E se nós não o fizermos Deixa-me só permitir Eu estou inteiramente De acordo contigo Mas depois Há um lado português Estranho Ou pelo menos Dificilmente explicável Que isso Por exemplo Em relação a isso Toda a gente Já chegou à conclusão Aparentemente Que a dessalinização No Algarve É urgente É essencial Pois bem Mas só se for No conselho vizinho Não é? No nosso Porque no nosso A gente não quer As consequências disso O lítio é a mesma coisa Pode ser O novo Ouro Ouro Não sei o que Portugal Não Se não for No meu conselho É uma boa ideia Mas é No meu conselho Também por isso Somos um povo velho E no fundo É este combate Temos pela frente E é o combate Sempre Eu julgo que a pandemia O fim da pandemia Mesmo seja uma endemia Nós temos de ter agora Um plano nacional Que trate A pandemia como trata Outras doenças E portanto Havia regras Monitorização Mas vivermos Num clima de abertura Que permita Conviver com isto E ocupar As nossas energias Com mudar o país Para melhor Nós temos também E sozinhos É preciso que a Europa Também se mobilize E o resto do mundo Porque há desafios Maiores do que os nossos Há países que tiveram A política zero A China por exemplo E que agora tem um problema De imunidade Ao contrário da Suécia Tem uma política Que não ligava muito A esse medo E agora está Eles fecharam tudo O que estavam De dois ou três casos É um problema nacional É um problema regional É um problema mundial Porque a China É a maior fábrica do mundo Imagine-se essas consequências A nível de produção Que não é uma produção nacional São paves de ser a Europa E parte do mundo Isto é um problema São consequências da tal Olha o Macau O Macau não entra nem sai ninguém Exatamente Bom, o que fica por dizer Esta semana Raul Olha, fui dizer que amanhã Que amanhã O presidente da Rússia O presidente da Bielorússia Vão estar juntos A olhar para uns exercícios Regulares Diz o senhor Putin O gabinete do senhor Putin Com mísseis Eu estou a falar da Ucrânia Do conflito Que é europeu E pode ser mundial E estou a falar Sobretudo também Com este Com este Desenrolado De acontecimentos Que às vezes É pouco perceptível Ou seja Parece que Vem o lobo Vem o lobo Vem o lobo O lobo não vai Mas um dia pode vir Eu acho que Os Estados Unidos Que têm tido uma política A balançar Política internacional E desde A forma como saíram Do Afeganistão Que o Perdoe uma expressão Corrava entre as calças E que deram esse exemplo Ao mundo Pensou-se E pensa-se E a Rússia também pensou E a China terá pensado Isto já não é o que era E depois Na sequência De tudo isso De certa forma Querer impor O alargamento Da NATO Para as fronteiras Da Rússia Parece-me Que foi uma má ideia Isto não se faz assim De uma forma Tão intempestiva Tão desafiadora Isto para dizer Que o seu Putin Não é fluxo cheiro Todos nós sabemos Mas de qualquer forma Desafiar um império Nestes termos Eu parece-me Que é uma ideia errada A Europa Mais uma vez Mostrou Que não tem união Nenhuma E mais uma vez Se mostrou uma coisa É que É tudo muito bonito Mas quando toca A fugir Ninguém quer saber Do povo Para ser sacrificado Esta ideia De que os Estados Deram E o mundo Ocidental Foi atrás Saiam as embaixadas Daí Temos de tirar As pessoas Portanto Quem ficar Resolva os seus problemas Não é uma boa ideia Para o saneamento do mundo Luísa O que fica por dizer Olha Fui tocado esta semana Por um estudo Sobre as práticas De hábitos De consumo De cultura Dos portugueses Nos 12 meses Antes da pandemia Em 2019 Porque é o retrato Do Portugal Pobre E sem recursos Porque Segundo o estudo 9 em cada 10 portugueses Têm um baixo consumo De atividades culturais Ou seja São os tais Eles dividem Os portugueses Ou os inquiridos Entre unívoros E hominívoros Então os hominívoros São aqueles que consomem Vários tipos de Atividades culturais Desde o cinema Teatro Livros Dança Etc Etc Espetáculos vários E são obviamente E os hominívoros São os estudantes E as pessoas Com bons Com recursos económicos E os unívoros Aqueles que não fazem Nada disso São as pessoas Que estão em casa Sem remuneração Domésticos Eu queria domésticas Sem remuneração Já há domésticos Sim Mas poucos E reformados Mas então tu tens números Verdadeiramente assustadores Que é Em 2019 61% dos portugueses Nunca leu um livro E daqueles que leram A maioria leu Entre 1 e 5 Ok Em 2007 65% Tinham lido Portanto Isto vem a diminuir E só foram dois anos E houve pandemia E houve gente fechada em casa Não leu livros Viu televisão Provavelmente Depois 71% Isto é coisa da relação Com os pais É mesmo a relação Económica difícil Porque 71% dos portugueses Nunca foram com os pais A uma livraria 75% é uma feira de livro 77% é uma biblioteca Mas aquilo que me dói mesmo É dizer que se 54% dos inquiridos Dizem que os pais Nunca lhes leram Um livro de histórias Eu fiquei E 47% Nunca lhes ofereceu um livro Eu fiquei mesmo estarecida Porque isto é o retrato De um país É de pôr as mãos à cabeça António Isto também é cultura Recebi uma carta Muito simpática Muito elegante Que agradeço muito De um ouvinte nosso Do contraditório O senhor Vasco Grácio Que nos costuma acompanhar Chamando-me a atenção A mim particularmente Portanto a carta Por isso me foi dirigida A mim Para um erro Cometido no programa Isto é uma Má e incorreta A tradução literal A tradução literal É inevitável É inevitável Com a interrogação Contaminação A que a língua portuguesa Está sujeita No espaço mediático Onde o discurso cotidiano É gradualmente voraz E falho de rigor Por exemplo Hoje já não se faz Uma pergunta Não se suscita Uma questão Não se põe Um problema Tudo se coloca É um verbo Eucalipto Seca tudo em redor As palavras Vão assim morrendo Neste triste caso Já só falta As galinhas Colocarem ovos Eu agradeço muito Esta carta Lá chegarei E foi muito simpática E fica aqui O reconhecimento do erro E o agradecimento Eu vejo graças E é uma prova Que temos excelentes ouvintes Excelentes ouvintes Um ponto bem colocado Muito bem Fiquemos por aqui Bom fim de semana Boa semana Até sexta-feira Boa semana Boa semana Boa semana